O que é o James Dean? Eu posso lutar 10 anos com seu cabelo Que nunca vai parecer com o James Dean Eu sei disso, Dominique Jamais Mas, poxa, capricha pra valer É só o que eu tô pedindo Tá bom, eu entendi, entendi Eu acabei de ler seu livro Que bom Finalmente Levei o inverno todo Por que? Era só um folhetinho Não tinha nem 200 páginas Eu cochilava no meio Vai ver, vai ver que é Porque você acorda cedo, então À noite, você Pensei que fosse algum distúrbio de sono Tipo narcolepsia Mas o médico disse que foi o livro Quando eu leio ele na cama Meus olhos se cansam Se eu não estiver empolgado No mínimo interessado Eu não, olha Não corte as orelhas Por favor, tá? Deixa as orelhas inteiras Do tamanho de quando eu entrei Se eu tivesse dado a mínima Para os personagens Pelo menos um deles Entenda Literatura É um gosto muito pessoal Eu não chamaria muito de literatura Apesar de ter gostado mais Do que do anterior Esse foi pelo menos coerente O anterior foi pós-moderno É, totalmente incoerente Totalmente Não, eu não diria que era incoerente Ah, para Parecia os delírios de um louco Ou um lunático Ou no mínimo um cara com inteligência limitada Ah, tá bom Olha, vi muito de você naquele personagem Será que pode só cortar o cabelo? Tá escrevendo outro Ou eu li que sua editora tá indo à falência? Eu estou trabalhando numa ideia Pra uma série televisiva Ah, provavelmente uma mídia mais fácil pra você Mas não deixa a série incoerente não, tá? Não, eu vou fazer de tudo pra mantê-la racional E é sobre o quê? É sobre uma família Ah, entendi A família é disfuncional de sempre Com uma mulher e filhos espertinhos E um marido atazanando Tipo isso? Ah, acertei É, uma boa ideia Um conselho? Faz o que todo mundo faz, cara Podem dizer que é clichê Que se dane Carrega a sua humilhação até o banco Eu não disse que era clichê, não Não, não é vergonha nenhuma Só porque a televisão é considerada menos culta Comparada a um livro Qual é? E até que é bem lucrativo Literatura não dá muito dinheiro A não ser que você seja o Salinger Que você não é, né? Tua mulher ainda trabalha? Ela atende pessoas lá em casa Mas são poucas Não é mais como era Como você escolhe se um casamento dá errado Entre um conselheiro matrimonial e um psicólogo? Ah, eles são bem diferentes A Kay é conselheira matrimonial Um psicólogo é diferente disso Por falar nisso Adorei a foto que você me mostrou da sua casa Muito bonita Linda Eu sou um cara de sorte, sabe? Quando eu penso nisso Eu tenho uma bela esposa Um ótimo casamento Tenho netos maravilhosos Eu, é... Eu... Poxa, eu levo uma... Eu, eu... Eu sei lá Eu sou abençoado Abençoado É, você e o Jó Aí, três, dois, um Deus fodeu com a vida dele Abençoado Abençoado Legenda Adriana Zanotto